Eu tava vendo... Eu tenho aquele canal, Discovery Home Health, vocês veem esse canal? Não tem que ver. Não, não tem que ver, é que só passa comida. É comida. Mano, é pra gordo, foda-se. Que você bota lá e os caras fazem comida aqui, come no programa que vem, é comida do passado, e os caras tão nessa vida aí louco. E, porra, eu fico passando aquela parada e fico, quando isso vai acabar, né? E aí um dia eu tava lá, sério, sentado, passei, o cara tava passando uma propaganda e... Puff! Eles voltaram. Falei, caralho? Dessa vez, muito mais armados. Falei, mano, vai ter uma guerra. Sentei pra ver, falou, batalha de confeiteiros. Eu falei, vai tomar no cu! Que porra é essa? Isso é batalha aonde, mano? Mano, tem um reality show chamado Tuf. The Ultimate Fight, que é o quê? É os malucos Ica, que se dá porrada sem dó. Os caras batem na cara, chuta, quebra dente. O cara fica com o olho aqui, parece o Cerverol da Petrobras. Não tem aquele maluco que não dá pra botar óculos? O cara bota óculos, ele não dá. Não tem carinha pra ele no WhatsApp, ele não consegue. Não tem aquele carinha de óculos, não dá. O olho fica aqui. Mano, os caras tão fodidos. Acaba a luta, o cara perdeu, ele tá muito na merda. O cara vai entrevistar ele e fala, e aí, cara, o que aconteceu? Ele fala, não, é isso aí. A vida é feita disso aí. De quantas vezes a gente consegue levantar. Um abraço pra minha família. Deus. E esse cara vai embora, top. O cara que perdeu na batalha de confeiteiros, ele tá chorando. O cara vai entrevistar ele e fala, e aí, cara, o que aconteceu? Ele, ah, eu botei açúcar demais no cupcake. Pararam? Eu sou humorista, né? Aí, Como é que eu vou saber que você sabe, que tu sabia, 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 sabia. Aí, não, eu sou humorista. Aí, eu não tenho muita coisa pra ficar fazendo. Por exemplo, hoje, hoje, eu acordei, era um e meia, aí eu fui almoçar. Aí depois do almoço, todo mundo sabe, né? Bate um soninho. Aí, não, não foi. Aí eu acordei em sete, falei, caralho, tem show. Fui correndo, fiz um show, cheguei aqui, fazer o show, daqui eu vou pra casa dormir, porque amanhã o dia é grande, né? Eu posso ficar por aí cansando, você tá vendo? Pelo amor de Deus, tem vários sonhos pra fazer. Aí eu liguei naquele canal History, mano, você se sente um gênio. O quê? Eu liguei na televisão, eu não tava nem ouvindo o que aquele cara tava falando, eu tava sentado assim, ó. Compreendi. Aí é relativo, né, campeão? Começa a discutir com o cara. Aí eu tava vendo um documentário sobre dinossauro, meu dia já tava maravilhoso, eu falei, nossa, tá interessantíssimo. Aí, do nada, vocês acreditam que esse cara teve a audácia de olhar na minha cara e falar assim, e esses dinossauros eram chamados de pterodatos. Aí eu pensei, por quem? Tinha ninguém lá, caralho? Você falou que acha que eu sou otário? O máximo que ele se chamava é O outro olhava Acima de mim, mano? Não, eu vou chamar de Saulo, que se foda. Cada um dá um nome pros seus bagulhos, ó, pai. O cara inventou um, inventou outro. Meu filho, pai, quando nascer, pai, como é o nome desse dinossauro? Eu falo, é o Saulo, filho. Dinossauro. Maracotar pros seus amiguinhos. Filho, não se esqueça de praticar o bullying. Esse é um conselho que eu vou dar pro meu filho. Aí eu fico pensando, elas pararam muito nada a ver. Outro dia eu tava na praia, aí tinha um siri, não tem um siri? Siri. Aí tinha um cara brincando com o siri, falando, ó, 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 ó esse siri, bravão esse siri, bravão, aí eu falei, claro, animal, você tá cutucando a porra do siri. Qualquer um me abraça, você quer me ver puto, fica me cutucando aqui, ó. Você vê se eu não fico puto, porque a vida do siri é uma bosta, mano. A vida do siri é uma das piores vidas que existe, porque ele tá lá na casa dele, e aí ele sai pra tomar um sol. Ele fala, amor, vou tomar um sol. Aí ele sai pra tomar um sol. Aí ele chega pra tomar um sol, vê uma mão gigante assim, ó. Mano, vai tomar no cu. Eu também ia ficar assim, para! Para, porra! Você sabe que o siri é italiano, né? Ele fala, mas para! Por favor, por favor! Olha a vida! O menor sentido. A casa dele é um buraco, olha que humilhação. O cara vai chegar em casa, ele cai, ele fala, ô, eu caí, eu tô em casa. Aí, não, tem nem o que fazer. Aí ele tá chegando na casa dele, fudido de trabalhar o dia inteiro, pegou vários negócios, aí ele tá chegando na casa dele, vê um cara e fala, volta seis casas. Ele fala, vá se foder, hein. É a pior venda que tem, mano. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Deus é muito justo. E às vezes nem é. Porque Deus fez o Rodrigo Hilbert. As mulheres chegam nela, falam no nome do maluco. Porque o cara é lindo. Ele se contente de ser só lindo? Olha lá, ninguém tinha participado da porra do show até agora. Só fala as coisas do maluco. Não! Olha lá, essas palmas aí, elas estão de braço cruzado. Tudo aqui. Contente de ser só lindo? Não. Ele tem que cozinhar. Ele se contente de cozinhar na casa dele? Ele tem que ter um programa. Porque o mundo precisa saber o quanto o Rodrigo é pica. Outro dia, eu soubeu um teaser do programa dele. Teaser, 30 segundos. E, ó. O teaser começava assim, o Rodrigo e o que eu te acordava. Estava coberto aqui, o que ele já se descobrisse. Nossa Senhora! Não, está de noite, porque o sol espera ele acordar. Sério, o sol está saindo. Caralho, o Rodrigo, caralho. As pessoas falam, satura, feita, puta, me assolta. Depois vê um sol e ilumina o universo. Porque cada um tem a sua função. Ele termina de acordar, e vai fazer ioga. O cara que faz ioga? Ele está muito na minha frente. Eu não tenho nem que disputar com esse cara. Os caras me encontram, eu falo, é, mas você faz o que? Eu falo, eu não faço tenata. E você? Ele fala, pô, eu faço ioga. Ele pega um papel que está aqui em mim. Viado, pá! Ele está fazendo ioga com a esposa dele. Quem é a esposa dele? É a Fernanda Lima, que é linda. Ela se contente de ser só linda? Não. Ela tem que ter um programa que chama Amor e Sexo. Olha a vida desse cara! A mulher dele é maravilhosa e sabe que é uma sutra inteira. Ele está fazendo ioga com a esposa dele e entre os dois filhos dele. Porque ele faz filhos gêmeos, né? Não é aquele cara que dá uma rolada na sua introdução. Aqui, ó. Pá! Vem dois moleques, lindo, moro, do olho azul. Aí outro dia saiu uma matéria falando, Rodrigo, pensa que seu filho está muito agitado e faz uma meditação. É meu pai, viado. Você está agitado? Ela fala, pô, eu estou matando. Eu não sei se vocês já viram o programa dele. O programa dele é na casa dele, no sítio dele, que ele comprou com o dinheiro dele. Para morar a família dele. Que ele fez com a rola dele. Aí o programa começa e ele entra nessa palavra. E aí, pessoal, tudo bom? Adivinha quem chegou? O pai. Hoje aqui a gente vai fazer uma torta de limão siciliano, hein? Adivinha onde eu buscoi o limão? Acertou. Está no meu quintal, vem comigo. E ele vai de trator, porque ele tem um trator. O meu sonho era ter um trator. Se eu tivesse um trator parado aqui na frente, eu ia comer todo mundo que está aqui dentro. Um trator. Eu ia deixar no ponto morto, ligado no sertanejão, eu ficava... Pegava a mulher, senta aqui, e essa boca aí... Eu ia chegar na balada, amigo, estacionário. Ele fala, não tem vaga não. Eu falo, ui? Não, não tem vaga. Não entendi, não tem vaga não. Ah, tá bom então. Tô entendendo que não tem vaga. Eu ia pegar aquela pazona do trator, encher de beber. vodka, whisky, puta, água com gás pra curar, derrubando. Iena, limão. Aí chegava o microbeiro, só eu vou tapar. Só fora daí, eu te... O que é o senhor, meu irmão? Baixa a papa. Ele usa essa papa pra pegar um limão. Qual o tanto de coisa que dá pra fazer com a porra de um trator ou uma papa? Aí faz uma torta linda. A família dele come no quintal e o sol se põe. É dez e meia da noite já. O sol já tá assim, Rodrigo, eu tenho que ir pro Japão, Rodrigo, pelo amor de Deus. O povo lá já tá assim, come na vontade de Deus. O sol tá tão puto que ele se põe assim, ó. O Rodrigo. E eu sei cozinhar, porque eu acho muito importante um homem saber cozinhar. Só que é muito clara a diferença entre uma mulher que tá esperando Rodrigo Hubert cozinhar e uma mulher que tá esperando eu cozinhar. Uma mulher, ela tá plena. Ela realizou o sonho da vida dela. A outra tá com fome. Não é? Outro dia, se arrombaram, cheio e falam assim, e aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um churrasco, mas antes eu vou fazer a churrasquinha. Falei, seu cu! Não vai fazer! Mandei e-mail pra GNT. Ele não vai fazer! Porque não tem que fazer ninguém aqui fazer essa porra. Isso não é a realidade desse país. Porque a sua mulher tá vendo essa porra nesse programa, você tá sentado ao lado dela com o ovo pro lado de fora, ela não quer mais casamento. A gente tem que se unir, gente. Tem que se unir. não é fácil. Aí ele chegou assim e falou, galera, hoje o programa é na praia. Eu falei, pra que que é na praia? Eu já tô tão puto que eu fico trocando ideias. não tem quem sai de casa pra cozinhar na porra da praia. Vou fazer um programa na praia, por quê? Aí ele vinha dirigindo a caminhonete amarela. Ninguém aqui tem uma caminhonete amarela. O máximo que você tem é uma pampa. Você botou uma roda na pampa que vale mais do que a pampa. Ele vinha dirigindo a caminhonete na areia da praia. Não pode fazer isso. Isso é crime. Mas ele, Rodrigo Hilbert. Não, os vi da caminhonete tava fechado e o cabelo dele balançando. Você já começa a desejar mal pra ele. Você fala, não, se Deus quiser ele vai capotar. Deus fez, agora Deus limpa no cabelo seu. Não, ele para a caminhonete, ele sai da caminhonete e ele tira a camisa. Pra quê? Procramente culinária, rapaz. Quero saber se aquele gordão lá do macé chefe arranca a camisa. Não arranca. Aí ele vai atrás da caminhonete, ele pega uma rede, ele joga no mar e pesca três peixes certinho onde ele usar. eu reparei. Aí ele pega ali pra fazer um buraco no chão, joga lenha, joga panela, joga água, joga os peixes, joga temperos, sai lá, não quer que ele come. Esse cara não precisa de ninguém pra ele viver. Ele é uma gávea moderna. Só que lindo. E eu nem sou gay, não. Mas eu comecei a pensar no assunto. Ué, o Rodrigo é aquele cara que te come e depois traz uma parmegiana. Gente, o que que é o túper? É uma parmegiana? Temperadinha aqui, ó. Eu queria ter um namorado, uma esposa, sei lá, só pra ela pegar o Rodrigo Hilbert. Só pra ter uma relação. Quando alguém perguntar, eu falo, não tem o Rodrigo Hilbert? Claro que tem, cara, isso é o povo dele, que é isso? Eles têm o mesmo gosto. Mas chegam, vamos transar, eu falo, que transar, caralho, o Rodrigo vem, sai doido? Fala, não quero com ele hoje não. Fala, então eu quero, caralho. vai, Rodrigo. Tá lá, você tá na boca. Pega o tratudo. Joga limão, foda, se joga limão. O Rodrigo é aquele cara que ele tá no aeroporto? Por que aeroporto? Porque aeroporto é ninguém que tá com muito tempo sobrando, não. E ele tá lá, tá aqui, ó. Um pouquinho mais claro que isso aqui. Tá aí. Você nem viu que é ele, não, então você tá agindo normal. Você vê que é ele, você começa a falhar. Sérgio, tá andando aqui, você fala, não, pô, não é não, o aeroporto aqui, tá atrás, nossa senhora. Você fica de pau dolo. Sérgio, para, viado. É homem, viado. As mulheres, é dos homens, né? E aí, pô, você tá sem tempo, mas é o Rodrigo que tá aqui. Então você tem que fazer alguma coisa na sua vida. Você não pode deixar isso passar direto. Então nesse momento você tá com foda assim na vida mesmo, assim, você fala, velho, quer saber mesmo? Rodas, olha lá na nuca dele, ó. Uma nuca linda, bem feita, quadrada, um pezinho certinho no lugar. Nessa hora ele pode ficar assustado com você e sair correndo, não pode? Dá vontade de falar, Rodrigo, se correr, vai ser pior. Eu tô passando uns tempos em casa e aí eu fico vendo televisão, né, que eu fumo um e tal. E aí, eu tô vendo muito aquele programa Largados e Pelados. Vocês gostam? Vocês já assistiram esse programa? Deus do céu, que programa maravilhoso. Quem já viu isso? Não é muito foda Largados e Pelados? Caralho, é maravilhoso. Eu já sou viciado nessas negócios assim que você fica vendo uns documentários de crocodilo. Oi, o crocodilo chega perto de sua presa. Três horas de documentário, você dorme, acorda, o crocodilo ainda não pegou o bicho. Você fala, caralho, parece novela, 30 anos pra descobrir quem matou foi a mina lá e tal. E o crocodilo, eu adoro essas horas. Mas só que esse programa Largados e Pelados é uma emoção muito grande. Quem não sabe, é o seguinte, os caras pegam e fazem assim, botam a mina e um cara que não se conhece pelado numa selva. E eles têm que sobreviver 21 dias. Viado, sem nada. Roupa, cada um pode levar um objeto. Tipo assim, a mina pode levar um machado, sei lá, ela escolhe. E o cara leva uma cota, sei lá. Aí eu já adoro isso aí, porque a escolha dos objetos já é pica, que eu já fico emocionado. Caralho, será que vai acontecer aqui agora? Porra! Não, que eu fico muito viciado. Aí teve um cara, a mina, teve uma dupla que eu falei, caralho, que ódio desse cara. A mina levou um facão, o cara levou um óculos de natação. Vai tomar no cu! Não, para pra pensar! Se eu tô na selva, o cara é minha dupla, eu mato ele. Eu falo, não, viado, aqui, filha da puta. Vai nadar no inferno, satanás. Pensa, caralho, viado, um óculos de natação. Tinha que ver a cara da mina, viado. A buceta da mina pegou fogo de raiva de tanta... Que ela já tava pelada, já! Cara, pensa bem, eu vou lá, eu tenho uma dupla. Falei, mano, escolhi um facão. Aí chega, minha dupla, trouxe um pente. Ele falou que era pra poder pescar de olho aberto debaixo da... Falei, Deus do céu, cara. E aí, não, eu adoro, que é um desafio, porque o cara tem que aprender a fazer fogo, e eu sou esses caras que vê e tenta fazer em casa. Nossa, minha mão tá cheia de caras, não tem nada a ver com o punheto. Fico tentando fazer fogo em casa, soprando uns negócios. Se alguém passar da janela, fala, minha, olha o maconha ali. Aí eu fui falar pro um brodo, o cara chegou lá em casa, falei, mano, esse programa aí, o cara, o que que é isso? Falei, mano, é um programa aí massa na televisão. Aí ele falou, o que que é? Aí eu expliquei pra ele, ele falou, peraí, a cabeça do homem, Que a gente só pensa nas vozes. Aí eu falei, pô, esse programa é muito massa. Ele falou, calma aí, o cara fica com a mina, ele pelado, ela pelada. Falei, aí eu comei essa mina toda hora. Falei, não, cara, você tem que sobreviver. Ele, foda-se, pau nela. Eu falei, não, cara, não é assim. Olha o cara. Falei, não, cara, vocês tem que fazer fogo. Ele, fogo é meu, pau na moçeta. Eu falei, não, cara, deixa de ser tarado, meu irmão. Não é, cara. E o cara falou, foda, eu falei, viado, se você ficar comendo a mina, você não vai ter energia e você vai morrer, você vai desistir do programa. foda-se, pelo menos eu comi ela. Falei, falei, não, não. Falei, quão ruim está a vida de um cara? Não, porque existe, não sei se vocês sabem, existe um negócio chamado balada. Eu falei com ele, você vai, conhece umas pessoas, talvez você transa. O cara precisa ir para a selva com a menina pelada para ver se ele transa. Não, vai se foder, mano, é muita bruta. É punheta, menos trabalho, não é não? Era isso, muito obrigado senhoras e senhores. Fiquem em casa às vezes, né? Aí eu estou vendo uns programas top, que eu gosto de ver, aquele canal History, eu já falei disso também, porque é top esses programas, agora está rolando aquele desafio no fogo. É um programa muito legal, que os caras fabricam a faca. Eu não sei usar. Os caras, não, achei que só comprava, Tramontina que sabia fazer, os caras faz no bagulho lá, tem porrada na faca, tem, 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 aí agora eu estou muito viciado, que eu estou vendo essa porra, aí eu sei os nomes dos bagulhos, adaga, boy, eu sei os nomes, eu sei os nomes, aí eu chego nas lojas, é muito foda, amigo, foi uma boy, é uma faca de cozinha normal, só que eu quero falar os nomes certos, que eu estou muito pica. Aí eu gosto desses negócios, porque eu fico viciado, e os caras são muito marrentos, os gringos, eles vão fazer esses programas, e os caras manjam demais, aí eles são marrentão, que o cara tem que testar, é o seguinte, três malucos fazem umas facas, aí o cara, vou testar, vou testar, aí bota um japonês para testar, é pica, o japonês tentando faca, não precisa nem botar a mão, vai na eletrônica, entendeu, que os bagulhos são foda, aí ele pega, o japonês tem que cortar, tem que ver se a faca corta, ele tem que ver se a faca corta, eu ia fazer o que, aqui ó, cortou, ou não cortou, vou na tramontina, só que ele, ele vai cortar o bagulho aqui, ele faz, ó palhaçada do caralho, para usar a faca, esse maluco na minha cara, mano, vaza, cheio da fome, você cortou no churrasco, demorando pra caralho, esse maluco fazendo churrasco, pega a picanha, gente cheio da fome, volta no churrasco, caralho mano, esse maluco, esse churrasqueiro já fica puto, quando ele tá cortando a carne, você vai pegar, não tem que ser, só ver se esse negócio tá bom aqui, só ver se esse negócio tá bom aqui, rapidão, churrasqueiro corta, esse maluco já ia ficar, e a tradução é muito foda, é dublado, eu gosto de coisa dublado, porque os caras que dublam, acham que a gente é retardado, porque não é possível, o cara corta e fala, a sua faca está de matar, eu quero saber se você conhece, uma pessoa que fala essa expressão, ninguém fala, essa porra tá de matar o caralho, aí eu vou na loja comprar a faca, fala, me quero testar, até você fala, hum, essa está de matar, que eu falo agora, eu gosto dessas expressões que a gente não usa, eu pensei que eu ia chegar no palco, e falar sobre esse assunto, vocês estão vendo Big Brother, eu virei uma velha fofogueira, olha isso, eu não pensava que eu poderia fazer isso, eu tô aquele cara que entra no Twitter e fica, ah, mentira, eu virei essa pessoa, que ódio que contou de mim, que eu fico acompanhando tudo, eu falo, ah, não, é pros tweets, vocês viram o que ele fez, haha, morte pra ele, igual minha avó, minha avó tá vendo novela, ela odeia, ela tem que morrer essa puta, haha, é a personagem, mas ela acha que é a atriz, e cara, aí, não sei se vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, essa história é real, ano passado, me chamaram pra entrar no Big Brother, me ligaram, da Globe, né, que é Globe agora, não pode ir, é Globe, porque senão é machista, machista, se eu posto Globo nesse vídeo, pessoal, machista, assassino, dobrador, só falei Globo, é, começa assim, que é isso, cara, aí me chamaram, Globo me ligou, né, aí, falou, tudo bom, Renato Albani, sou eu, tal, falei, olha só, não sei se vocês lembram, até 2019, Big Brother tava a ladeira abaixo, né, aí me ligaram, olha só, esse Big Brother vai ser diferente, a gente quer saber se você quer ir, aí eu falei, não, calma, como assim, os caras, não, porque agora, vai entrar metade famosos, e metade anônimos, e seu nome foi muito ventilado aqui, aí eu falei, mas pra não entrar, qual lado? Anônimo ou no famoso? Aí você fala, no famoso, eu falei, não, não, sabe por quê? Porque se eu sou famoso pra entrar no Big Brother, eu falei, imagina os anônimos, eu falei, não, não, tá uma merda isso aí, eu falei, o meu nome é ventilado na Globo, eu falei, o cara, foi, tá errado, caralho, tem uns caras aí, o Caio Castro na Globo, entendeu? Os caras ligaram pra mim, falei, ou vocês estão me subestimando, ou esse programa vai ser uma bosta, aí você fala, não, você sim, a gente quer que você entre, a gente quer muito que você, a gente quer muito que você entre, aí eu falei, tá bom, mas como é que vai acontecer isso aí? Eles, não, a gente não pode falar nada, aí é fácil também, você quer que eu entre numa casa, e vocês não falam nada que vai acontecer lá dentro? não, aí eu falei, mas paga dinheiro, como é que é? Eu, a única coisa pra eu entrar lá dentro é pagar dinheiro, aí eles falaram, a gente tem um salário, vocês não sabiam dessa, eu tenho um salário de 6.500 reais por mês, uma bosta, aí eu tava com a agenda cheia, agenda cheia, porque naquela época, 2019 pra 2020, vocês lembram? Não tinha o vírus ainda, você lembra dessa época na vida? Que a gente não morria de tossir? Que as pessoas não iam pro hospital morrer? Era bem nessa época, aí me falaram, não, tem uma ajuda de custo, e não tem nada de segurança, a gente não pode te garantir nada, aí eu falei, mas vai entrar todo mundo junto, assim, no bolo, os famosos, os anônimos, por quê? Ele falou, vai, eu falei, por quê? Deixa eu te explicar um exemplo, eu falei com ele, vou te explicar um exemplo, por que que eu não vou? Entra eu, aí entra a Dona Ivone, que é uma velha que ninguém sabe quem é, eu não sei quem é, e ninguém sabe quem é, nem ela sabe quem é, quem não sabe quem ela se inscreveu, ela foi comprar um negócio na Avon, acabou se inscrevendo no Big Brother, aí a Dona Ivone entra, aí tá, eu e a Dona Ivone na casa, eu e a Dona Ivone, aí a Dona Ivone é chata, porque velho é chato, ainda mais dentro de uma casa, três meses, chato, não vai ter um bingo pra ir, não tem uma loteria pra poder ir, não tem as vizinhas pra ficar falando merda, aí ela vai ficar pra nós, aí vem a velha, Renato, a louça, Renato, leva a louça, eu já vou, Dona Ivone, só um minutinho, Dona Ivone, tô no sol aqui, rapidinho, Renato, acorda, Renato, já acorda, já tá de dia, Dona Ivone, calma, Dona Ivone, pelo amor de Jesus Cristo, Dona Ivone, já vou, na terceira chamaram, eu falaram, Dona Ivone, vai dar um cu, desgraça, velha chata do caralho, botaram que eu tenho que enfiar o braço no cu na senhora, aí, eu saio de lá o que? Cancelado, entendeu? Eu entro como comediante, saio com o ex-Big Brother, que enfia o braço no cu de velha, eu dei esse exemplo, o cara da Glove, aí, aí ele falou, bom, se é isso que você tá pensando que vai fazer lá dentro, é melhor você não ir, eu falei, tá vendo, não vou, aí não fui, no Big Brother, que eu falei, eu vou ficar três meses lá dentro, vou perder meus shows, eu em, ai, ai, aí, começou o Big Brother, o vírus tomou o planeta, e eu nunca nem via Big Brother, eu dei o Big Brother, aí o que acontece, eu neguei, pra poder não perder dinheiro, e não querer ganhar só 6.500, fiquei em casa ganhando zero reais, e assistindo Big Brother, que era pra eu dar, aí eu, não é possível que essa vai estar acontecendo na minha vida, cara, esse vírus, eu nem tinha o Big Brother, nem tinha o vírus, eu neguei, eles falaram, aí, vamos dominar o planeta com o vírus aqui, por exemplo, aí eu ficava vendo Big Brother com inveja do prió, olha que minha vida virou, eu falei, queria ser esse cara, olha lá, eu lá dentro, nossa senhora, aí, porra, agora eu viciei, porque agora entrou um pessoal, e aí eu viciei, eu falei, agora preciso ver, não entrei, preciso ver, vocês estão assistindo, bicho tá uma loucura, entrou um cara daqui, de Porto Alegre, nossa senhora, só fazendo merda, puta que pariu, o pessoal do Rio Grande do Sul, tá muito feliz com a entrada dele, é o nego disso, cada um jovem de branco de, porque ele tá fazendo tudo ao contrário, ele só fala merda, fala merda, aí o pessoal tá chamando de, nego de 17, e ele voltou no Bolsonaro, ele falou, não, falou pro moleque lá, não, você defende vagabundo, não, você tá chamando estudante de vagabundo? Eu já fui estudante, fiquei 10 anos na faculdade, eu falei, nesse quesito, eu acho que ele tem até um pouco de razão, se for comparar eu, assim, eu era vagabundo pra caralho, aí tá rolando várias tretas no caralho, nossa senhora, o Fiuk chora, o tempo todo, que loucura esse moleque, né, ele chora, ele chora, ele chora o tempo todo, entrou um Big Brother, chora, triste, aí o pai dele chora, toca o Big Phone, ele chora, pede desculpa, você viu, ele falou que ele não consegue matar formiga, chorando, eu não consigo matar formiga, ele passou uma formiga, hum, matei, aí o pessoal, matou ele, eu chorei, ah, desespero, desespero, aí ele fala, desculpa, outro dia ele falou, desculpa, porque eu sou homem, eu pensando, não é, não é, não é, não precisa pedir desculpa, não, deixa que nós pedimos, desculpa, aí eu falei, desculpa eu, porque eu fui, o que ele não representa, aí, não, desculpa por ser homem, desculpa por ser branco, aí ele, não, ele falou isso aí, ele falou, a gente, isso aí é culpa da gente, que a gente violenta as mulheres, eu falei, e nós? O que ele tá me botando num boi, que eu não tô, caralho, ele chora, 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 o que caralho, Fábio Júnior tá na alegria, ele tá tão, tá fazendo tanta merda, que agora a Pires soltou um vídeo, pra explicar que ela não é mãe dele, ela falou, não, 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 ela fez uma música, aquela do, não é que é Pires, ela falou, a Gloria Pires, ela é mãe da Cleo Pires, do Fiuk, não, ela é cantando essa música, ela prefere passar essa vergonha, do que é vergonha de ser mãe do Fiuk, ela falou, pra mim não vale a pena ser mãe desse cara, a Cleo Pires tá querendo fazer DNA, eu não sou irmã dele não, ela tá postando, ela só posta assim, vê no Twitter dela, ela só posta, meu Deus, ai Felipe, que nomeia Felipe, ela tá puta com o Fiuk, só fazendo merda, aí porra, uma loucura na casa, tem uma moça lá, gente boa, chama Carol Conká, maravilhosa, cara, essa mulher é um caralho, essa mulher, eu tô gostando, eu viro ela com toqueira, é isso que eu tô fazendo aqui, vocês viram o que ela fez, cara, ela é um caralho, e a música dela, já que é pra tombar, também, ai esse é o pedido dela na internet, Jack pra tombar, os caras não estão filmando, é, é, tá muito bom, ninguém chama ela de Carol, chama de Jack, Jack pra tombar, e ela é o bicho, porque ela dá um nó na cabeça, lá na Corolândia, porque, ela é preta, ai você não pode cancelar, porque ela é preta, só que ela só faz merda, o pessoal fica, viz Maria, agora o que nós vamos fazer, o que ela tá fazendo, e ela fala merda, nós temos que lutar pelo poder, que a gente não sei o que, a gente é militância, aí o cara fala merda, acabou o seu merda, que é isso, que é isso, que é isso, acabou o seu animal, aí ó, essa porra, e o cara é preto também, igual a ele, pô, esse animal, vou tirar você, seu bosta, aí, e vira a cabeça, ela é o caralho, não vacila pra cima dela não, ela não dá mole, aí tem uma mina lá, que ela dorme, dorme o tempo todo, é a Pocahontas, e tem uma mina também, que já até saiu, o moleque fez umas cagadas lá, esse animal aí também, o moleque faz um monte de merda, aí deixou ela chateada, vocês viram que ela chora no multi, ela chora no multi, que a menina, procura esses vídeos, muito bom, ela vai chorar, aí ela pega o multi, que ela fica, aí o pessoal fica olhando pra ele, e ela, só o que tá acontecendo, essa mulher tá no multi, cara, e ela, sério, sério, ela fica, aí ela parava, e falava, gente, deixa eu te falar, a voz voltava normal, só na hora de chorar, que ela é no multi, tiraram ela, aí ela deu a entrevista, cara, o brasileiro é muito maravilhoso, a gente tinha que dar um jeito, de fazer uma vacinada, pra a internet brasileira, ser um patrimônio da humanidade, porra, aí ela entrou, ela, quando sai lá do Big Brother, vocês tem que dar umas entrevistas lá, né, aí ela foi dar entrevista, aí a mulher perguntou pra ela, tava ela, tava o Hudson, que é um maluco, que ele é preto, tal, tava um pessoal, não sei o que, aí ela, ela é branca, loura, sei lá, o cabelo dela cor de laranja, sei lá que porra, tem que tomar bastante cuidado, falar que ela é loura, fala, não sou, hashtag, assassino, aí eu não tô fudido, aí, ela falou, aí a mulher falou, se você fosse ser líder em algum momento, qual o tema da festa que você escolheria? Aí ela respondeu, o moleque preto sentado na frente dela, ela falou, ah, eu escolhi o tema, é, Black Lives Matter, todo mundo usando preto, ela falou, caralho, ela não entendeu, ela já falou, Black Lives Matter, todo mundo usando preto, e músicas mais variadas possíveis, o moleque fez assim, será que essa mina não entendeu, o que é vida, é vida, não são roupas pretas, ela já falou, ah, eu sou muito militante, eu boto festa, todo mundo de preto, e aí lá dentro, o corpo tá comendo, aí tem essa pauta, tá quebrando, lá todo mundo brigando, aí tem um cara lá que é de Goiânia, é muito engraçado, ele é muito engraçado, que ele não sabe das coisas que estão acontecendo, o nome dele é Caio, que ele tá voando, acho que ele nem sabe quando Big Brother é ainda, aí outro dia esse moleque tava falando, um monte de merda desse Lucas, não, que não sei o que, cara, ele vestindo uma bermuda, não, então quebra, cara, ele falou, você tá entendendo? ele falou, não, ele falou, só tô vestindo minha roupa aqui fora, que o Rodolfo cagou lá dentro, aí tem uma outra moça que é muito legal, ela parece o Bruno Henrique, eu postei essa foto, eu botei o biguadinho nela e postei a foto, ela é a cara do Bruno Henrique, eu postei, eu falei, campeão final de campeonato, e o Bruno Henrique de gracinha do Big Brother, esse daí também é um cão, ela é da Bahia, ela é nervosa, e ela é militante também, ela é militante, ela é militante no nível, que ela é o caralho, ela fala, não pode, não pode, ela fala, não pode, o pessoal fala, ih, caralho, fodeu, aí no primeiro lugar, pô, esse cara, só uma maquiagem na cara, ela falou, não pode, isso aí foi violento, eu falei, nossa senhora, e eu pensando em enfiar o braço, loucura velha, olha que loucura, falei, ainda bem que eu não vou nesse Big Brother, essa mulher vai me matar, isso mesmo, o cara passou um blush, ela é violento, eu falei, vixe, ainda bem que eu não fui, nossa senhora, ia dar muito ruim pra mim, cara, aí ela briga com todo mundo, aí outro dia, uma menina lá, tadinha, ela botou uma roupa branca, aí a menina veio e botou uma roupa branca, ela falou, você vai usar roupa branca? a menina falou, vou, aí ela, mas eu já estou de roupa branca, aí a mulher falou, vai, mas aí eu não posso? ela falou, mas é que eu já escolhi, né, eu falei, essa mulher que inventou a roupa branca? eu falei, não, eu fiquei pensando, pensando num dia horrível na vida dessa mulher, que é o Réveillon, nossa senhora, que é o Réveillon, 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 que é o Réveillon,